O que fazer quando há um desencaixe do quadril e por que isso acontece? Isso acontece quando há uma luxação, um afastamento da cabeça do fêmur, dessa cavidade óssea aqui, chamada acetábulo. Lembrando, quando há um afastamento total, aí tem que utilizar de cirurgia, tem que ser um processo cirúrgico, tá certo? Mas se for um pequeno afastamento, que é apenas uma subluxação, é o que nós que leopraxistas trabalhamos, aí sim tem um resultado excelente. Quando isso acontece, a pessoa sente muitas dores, tem dificuldade de andar e sim, não aguenta o peso do próprio corpo. Então, você vai aprender agora como fazer o ajuste da cabeça do fêmur na região pélvica, aqui ó, na região do quadril, nessa cavidade chamada acetábulo. Você pede para o seu paciente deitar em decúlpito ventral. Ok, isso, as mãos assim ó, assim na maca, isso, desse jeito, tá? Esse é um ajuste coxo-femural. Lembrando, se você não é um profissional, não deve fazer em casa, não deve fazer em ninguém, porque existem restrições. Por exemplo, se a pessoa tiver com osteoporose, não pode fazer. Então, isso é depois que você faz toda a avaliação, para poder chegar ao diagnóstico e realizar a manipulação, fazendo o ajuste, tá? Então, você vai pegar aqui ó, dobra o joelho do paciente, encaixa a sua mão aqui ó, para segurar no joelho, ó, aqui ó, aqui embaixo. Encaixa, encaixa aqui a mão, tá? Segurou, segura o pé dele aqui no seu ombro, tá? E tal, tá bom? Afasta, afasta, e com o calcânio da mão, você localiza o fêmur, o osso do fêmur. Encaixa aqui ó, no osso do fêmur, na localização do osso, tá? Afasta e encaixa. Ok? Eu vou fazer do outro lado. Vamos lá. Então, segurou aqui no joelho, localizou aqui o fêmur, encaixou o calcânio da mão, encaixou, abre, abre. Sua postura é importante, para você ter jeito para fazer o ajuste ó, afastou, segurou e encaixou, tá? Afastou e encaixou, ok? É isso aí. É um ajuste excelente para o encaixe da cabeça do fêmur no quadril, tá certo? Se você gostou, dê o seu like, compartilhe. Divida e distribua para outras pessoas. Porque se foi útil para você, pode ser útil para o seu próximo. E quando você compartilha, quando você dá like, a plataforma entende que é um assunto relevante e vai distribuir para muitas mais pessoas. Tá certo? Eu sou o Baruque Magno, crioplaxista. Até o próximo vídeo.